Você pega um cigarro e põe na boca Entre seus dedos vai estar outro cigarro A sua chama está ardendo de saudade Você é um rock'n'roll suicide Você está velho para se perder E muito novo para morrer Enquanto o tempo está ardendo na cidade Você não come, não tem fome Isso é verdade Oh, no, 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 você é um rock'n'roll suicide Você tem medo Mas avança o sinal E não percebe que o sol apareceu Enquanto pode se esconder Na sua casa você não vai ver Que o que importa É que você não está só Oh, não Você não está só Eu não vou deixar nem mesmo Se você quiser Venha me ver O sol vai se pôr E eu vou estar outra vez perto de você Oh, meu amor Você não está só Estou aqui para te proteger Vamos viver pelo nosso bem Só nós dois Não importa mais ninguém Oh, meu amor Já está partindo o trem Do coração Já está partindo o trem Do coração Wonderful Give me your hands Give me your hands Wonderful Give me your hands I love you A cinema I love you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL